Amigos, preparem-se porque hoje é o dia. PSG e Real Madrid, jogaço. Do outro lado da semifinal da Champions, Barcelona e United, sendo que o primeiro jogo foi 4x1 por Barcelona. Ou seja, o Barça já tá com um pezinho na final. Será que vai rolar um El Clássico na final da Champions? Pra isso, a gente tem que vencer o PSG e o Barcelona tem que confirmar sua classificação. Mas o peso aqui, por essa vitória gigantesca do Barça. Outra coisa interessante, a gente tá brigando pela artilharia aqui da Champions, 9 gols. Porém, ó, Lautaro Martínez, que tem chance de ser artilheiro ainda, tá jogando ainda, né? Tem 9 gols também, o Mbappé também tem 9 gols e o Darwin Wins também tem 9 gols. Esses 4 jogadores dos 4 times que estão na semifinal. Já o Bergwijn ali, ele é o artilheiro atual, mas muito provavelmente ele vai perder o poço dele. Porque o Ajax já foi embora faz tempo. Gente, final de ano, vai deixando o like maravilhoso. Vou falar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Ano que vem, eu tô planejando alguns conteúdos novos pra esse canal, pro Futmeme com certeza. E também pras minhas redes sociais, a minha ideia é crescer. Instagram e TikTok também. Então você já pode me dar naquela força, tá? A minha ideia é chegar em 200k no Insta. Então vai seguindo a arroba lucasescordeiro. Eu vou começar a postar conteúdo lá também, tá? No TikTok também, mas vamos fazer o Insta crescer. Segue o pai lá, arroba lucasescordeiro, beleza? Ano que vem eu vou focar bastante e vou falar pra vocês me seguirem lá, todos os vídeos basicamente, pra gente conseguir crescer também aquela outra rede social. Agora espera! Momento patrocinador, Blaze aí, que ajuda bastante o canal. Um grande parceiro nosso. Pra quem não conhece uma plataforma que tem jogos ali onde você pode jogar, ganhar dinheiro, mas você também pode perder, tá? Então assim, tenha sempre muita atenção, muito cuidado. E lembrando a todos, é para maiores de 18 anos, tá gente? Maiores de 18 anos. Vem comigo que eles têm um novo jogo chamado DICE. Nada mais é que o jogo do dado. Notem que tem essa plataforma. Se o dado cair no vermelho, você perde. Se o dado cair no verde, você ganha. Primeiro a gente tem que botar a quantia. Eu tô com 4.530 e 48. Vamos botar hoje 1.500. E olha, eu posso arrastar essa bolinha. Se eu deixo tudo verde, o dado tem uma maior probabilidade de cair no lado verde. Mas como a maioria é verde, a chance de ganhar é muito grande, eu não ganho muito dinheiro. Então notem. Deu certo, quase deu errado também. Poderia ter dado errado. Se cair no vermelho, ia dar ruim. Mas ó, meu dinheiro não vai multiplicar tanto. Entendeu? Agora, por exemplo, é arriscado. Mas se eu fizer assim, tem muito lado vermelho. E muito lado verde. Mas como tem bastante lado vermelho, se cair no verde, eu vou ganhar mais. Rapaz do céu. Já foi pra 6.114. Eu acho que é melhor a gente parar por aqui, né? A gente tava com 4.400 e alguma coisa. Só pra finalizar. 6.349. A gente tá jogando cauteloso, tá? Ó, chegar no 7 eu paro. 7.53. Vamos parar por aqui, tá? Foi um bom ganho. Foi um bom ganho. Se você quer entrar no Blaze, é simples e fácil. Pra depositar também é bem tranquilo. Tem Pix, cartão de crédito e outras opções. E lembrando a todos, se você, no seu primeiro depósito, usar esse cupom da nossa parceria com o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas de até 5 mil reais. Então, pega essa dica e vamos pra cima. Agora, gente, grande dia. Jogão. PSG e Real Madrid na casa do PSG. Bora pro primeiro jogo. Eu só vou fazer uma paradinha aqui, ó. Notem que o Neymar não tá escalado, tá? Mbappé, Sarabia e Leão. Então, eu vou voltar aqui, ó. Eu quero pegar um time mais competitivo do PSG. Agora temos Leão, Mbappé e Messi. Eu sei que o Neymar tá aqui, mano. Eu andei fuçando o time do PSG. Não, pera. Pronto. Temos aqui o trio do PSG. Ih, rapaz. Olha quem tá aqui que não tinha anotado. Tio Ameni, traíra. Deixou o Real Madrid e foi pro PSG. Isso mesmo, gente? Tá. Tio Ameni. Temos um encontro marcado agora. Mas detalhe, hein? Trio do PSG contra trio do Real Madrid. Neymar, Mbappé e Messi versus Vini, Lucas e Rodrigo. Quem vai se dar melhor, né? O time deles é bem forte, né? Tem o Hakimi, Gabriel, Marquinhos, Laporte, Donnarumma. Sanches na esquerda, meio estranho. Vitinha, Tio Ameni. O trio poderoso. Nosso time você já conhece. Outra parada que eu vou fazer aqui, gente, é que quando tem um jogo muito da hora, tipo esse. Eu venho em opções de jogo e boto 5 minutos. Não 3, tá? Não mexo na dificuldade nem nada. É só no tempo mesmo, porque é um jogo da hora. É um jogo gigantesco. Então tem que ter um pouquinho mais aí. Vamos se preparando que vai pegar fogo. Vamos embora pro jogo. Olha, bolinha rolando, hein? Bolinha rolando. Começa o grande jogo na casa do PSG. Semifinal de Champions League. Já ia fazer o passo ali, mas o Vini tava bem marcado. É o Messi aqui, mano. É o Messi aqui me marcando. Bora, bora, bora. A gente já consegue girar do primeiro, tenta de fora da área. Super... Nossa senhora. É a impressão daqui que foi perigoso, mas acho que o Donnarumma tava bem colocado, né? A gente sai ali do marcador do Vitinho, ó. O Donnarumma tava bem. Olha o Sanches lá na esquerda. Perdendo a bola. Beleza. Olha o Tio Ameni aí, gente. Cheguei ali tentando roubar a bola, não deu. Neymar com espaço. Tira daí. Vini ganhou. Vou brigar com o Tio Ameni. Deu ruim. PSG chegando com perigo. Olha o Mbappé. Vitinha driblou. Que bolão pro Ney. Cortuá. Foi pro Mbappé na real, gente. Não foi o Ney, não. O Cortuá já fez um milagre. Neymar. Toca no Mbappé. Tio Ameni. Cheira daí. Os caras tão jogando bem, pô. Tem três no Ney. Boa. Vamos lá. E rapaz, a pedala... Nossa. A pedalada foi linda. Lá vai ele. Pra fazer o primeiro. Bateu. Donnarumma. É duelo de grandes goleiros, mano. Que defesa... Geralmente essa é caixa, gente. Geralmente esse chute cruzado é caixa. Descanteio. Bola vai no primeiro palco. Que isso? Donnarumma. Do nada o Sousa se jogou. Quase fez um golaço. Olha lá. Como ele ganha do Ney. Nossa. Ele se jogou literalmente, velho. Descanteio. O Real Madrid dá uma pressãozinha. E o Ney sentiu, hein. Vamos tentar de fora da área. Nossa. Donnarumma de novo. Tá bem demais no jogo. Que bomba. Olha isso. A gente acerta um chutaço. Uma bomba e o Donnarumma pega. O Real Madrid fica na pressão. O PSG tava bem melhor na partida. Mas agora a pressão só do Real. Quase que a gente ganha de novo, hein. O Ney não tá tancando nenhuma ali, hein. Ele tá sentindo. Olha lá. Ele tá mancando. Tá sentindo. Botaram no primeiro pau ali. Tá passando todas. De novo. Donnarumma. Que pressão do Real Madrid. Cruzamento de novo ali. De novo. Golaço. 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 Gol. Vinicius Junior fez de bicicleta. O que eu tô tentando todo vídeo. Que isso, mano. Que isso, Vinicius Junior. Que fase você tá, mano. Ele tá jogando muito, gente. Quem acompanhou o vídeo passado viu que ele fez no hat-trick. Olha isso. Olha isso. Girando o corpo lindamente. E de novo no Ney, hein. O Ney não tá marcando ninguém no primeiro pau. Todas as bolas passaram um perigo. E agora ele não foi ali. O Mbappé tentou chegar. Não conseguiu. E o Vinicius Junior faz algo mágico. Tudo bem que o Vinicius Junior era do Mbappé. O Mbappé que tava marcando o Vinicius Junior, né. Eu botei a culpa no Ney. Porque todas as bolas estavam passando pelo Neymar. Mas eu acho que o Ney conseguia cortar. Vamos ver agora, ó. Será que dava pro Ney cortar? Ele podia ter chego, hein. Ó. Era do Mbappé. Mas acho que o Ney poderia ter chego mais pesado ali no Vini. Não. Se bem que tava difícil pra ele a bola. O que vocês acham, mano? Dá pro Ney interceptar esse passe aí? Ou era do Mbappé? Eu sei que os dois não foram bem. E o Vini fez esse golaço, gente. Olha que bicicleta linda. O cara girou o corpo. Acerta um lindo gol. Uma coisa que eu tô tentando fazer já há muito tempo na série. O Vini faz agora. Uma semifinal de Champions contra o PSG. E, cara, bizarro que a gente tava batendo. O PSG batendo no escanteio o tempo todo. Até que saiu um golaço. A gente já... Opa. Vem, Tio Ameni. Era pra... Provocar o Tio Ameni, né, pô? Opa. Já mete o drible de novo. Já deu um tapa lá no Ricardo. Tira o Sanches. Cara, o Ney tá sentindo e o treinador não tira ele, pô. Ninguém vai no Renato Sanches. Eu tô tentando ajudar aqui, pô. Passei direto. Boa. É isso. Muita raça. Vambora. Se a gente faz um gol de contra-ataque ia ser algo lindo. O Real Madrid vai começar de novo a jogada. Muita marcação aqui no meio. A gente consegue escapar bem. Dá uma puxadinha. Cudos. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. Real Madrid com a bola ainda. Cudos. Perdeu a bola. 3-0 procurando a gente. Pulei alto. Ajeitei aqui no Cudos. Cudos. Cudos devolve. Ih, rapaz. O Laporte se perdeu. Se manda, Lucas. Fez a finta. Ih! Ih! Golaço. Gol! O Real marca mais um. Rapaz do céu, mano. Gol lindo. O Laporte se perdeu na marcação. Tomou o bolo nas costas. A gente vai na arrancada. Tira o Donnarumma. E aí depois faz isso. Só para dar um toque bonito a mais, né? Olha isso, mano. Gol lindo. 2-0. Olha o PSG vindo com o Sanches. Vai levando. Estou marcando aqui o Chomeny. Ele consegue o passe. É o Messi. Corto o ar. Cara, pior que depois daquela sequência de escanteio que a gente teve a favor e o do Ney. Antes daquilo, só dava PSG, velho. Os caras tiraram o Messi com uns 43 minutos. Acabaram de botar o Leão. Apareceu ali em cima. Que isso? Corto o ar. PSG está perdido. Tirou o Messi, mano. Escanteio. Toma, Ney. Dribble no Ney. Escapamos de um. Vai levando. Na arrancada. Na arrancada. Será que vem mais um? Lá vai ele. Olha aí, Sônia e o gol. Hum, golaço. Golaço. Lindo. 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 Maravilhoso golaço. Que isso, gente. Que isso. Baila, Luquinha. Que isso, mano. Começou no chapéu no Ney. Na arrancada. E na cavadinha. Terminou com chave de ouro. Mais um golaço. Só golaço do Ramadri hoje. Que foi isso, mano. A gente vai ver em outra câmera isso aqui. Olha o tapinha lindo, velho. Olha o tapinha, ó. Qualidade do camisa 10. O artilheiro isolado agora. Da Champions. Gente, tudo começa aqui, ó. Na frente da área. Da nossa área, tá. A bola vem quicando. Olha como ele já olha. E vê. Observa ali, né. Que o Ney tá chegando. E aí. Deu um tapinha. Só pra tirar do Ney. O Ney ainda ficou na frente. Mas foi driblado ali. Ficou que nem uma batata, né. Ó. Só um tapinha lindo. Ele tira do Ney. E escapa do Ney. Aí depois ele ajeita a bola. E aí fechou o Gabriel. E o Vitinho já tava atrás. E já era, mano. Quando bota pra arrancar. E a zaga tá desorganizada assim, ó. Esquece. Ninguém consegue parar o homem. E depois uma finalização de ouro. Pra fazer um baita. Mais um lindo gol na carreira dele. E a gente fecha o primeiro tempo com chave de ouro, cara. E bizarro que o jogo tava diferente, né. Até a gente fazer aquele gol de bike. O PSG tava bem melhor na partida. Mas bem melhor. E vamos pro segundo tempo. A gente sabe que eles tão nervosos. Desorganizados. Os caras tiraram o Messi no primeiro tempo. E botaram o Rafael Leão. Vamos ver o que o PSG vai aprontar pra esse segundo tempo. Situação tá complicadíssima pra eles. Hum. O Mbappé dominou. O Rafael Leão. Olha o PSG. Voltou melhor. Diminui aí. Faz seu primeiro gol. Rafael Leão que entrou no lugar do Messi. Vale a pena rever esse gol. Uma bola cruzada com açúcar. Olha como o Mbappé domina. Toca bonito. E o Leão faz. Vinícius Júnior. Ó, se der mole a gente já escapa aqui, tá vendo? Olha só, sobra campo. Se der mole a gente escapa. Dona Aruma catou. Escanteio. Tira Vitinho. Ele tenta aqui escapar. Deu uma giradinha bonita aqui pra cima da marcação. Escapou bem de novo. Toca atrás. Vinícius Júnior. Não chutou. O que o Vinícius Júnior tá fazendo? Vamos ver. Tocou atrás. Olha o Barella. Dona Aruma. Escanteio. Cruzamento lá no meio da área. Vamos tentar. Domina. Voltou pra gente. Vamos aqui, ó. O Real Madrid deu uma pressão maravilhosa. Dona Aruma pegou. Cara, que pressão. Não dá nem pra narrar, gente. O jogo não para. Boa bola. Ih, rapaz. O Gabriel vacilou. Lá vem ele de novo. Lá vai, Lucas. Tem a chance. Tem a chance. Tem a chance. Tem a chance. Gol. É mais um. Ele faz um hat-trick, senhoras e senhores. Hat-trick do Camisa 10. E o PSG melhorou, tá? O PSG melhorou, cara. Mas não tem jeito. Quem tem um 10 tem muito. Sem chance pro Dona Aruma. Desce no contra-ataque. Bola lá no meio. Tô queimado. Ih, rapaz. A bola volta. A gente volta. Que isso? Nossa. Nossa. Se faz. Opa. A gente já faz a finta no Vitinho e se manda o homem. Vai carregando. Mais uma pedalada. Tocou pra fazer mais um. Que goleada, gente. Que goleada, gente. Esse Real Madrid aqui não tem freio, não, pô. Esse time aqui não tem freio, não. Na moral. Ou se remarca. Pior que, olha só, eles estão desorganizados demais. Já faz a finta. Vai levando. Vai levando. É um absurdo que ele tem jogado. Tribulou a zaga toda. Mano, eu quis brincar mesmo, cara. Só pra vocês terem uma ideia. Que a gente tá fazendo essa zaga do PSG hoje. Um absurdo. Boa jogada do Rafael Leão. Bateu, pegou o Courtois. Nossa. Se complicou. O juiz apitou. O Real Madrid amassou. 5. 5 a 1. A gente tem destruído em jogos grandes, né? Clássicos. Jogos de finais. O Real Madrid não toma conhecimento. É bizarro, mano. Esse time aqui é muito poderoso. Gente, é o seguinte, tá? Ó. A gente vai ter um jogo agora contra o Cádiz. O Cádiz aqui pelo Campeonato Espanhol. E depois já é o jogo de volta. Apesar de uma diferença bem grande 5 a 1 no primeiro jogo. Esse jogo contra o Cádiz aqui. Eles estão aí com 24 pontos. Eu vou jogar só o primeiro tempo, tá? Eu vou jogar ainda. Porque eu quero fazer 60 gols na temporada pela La Liga. E faltam 2 gols só. Então eu quero tentar marcar um golzinho pelo menos no primeiro tempo. E depois já pedir um descanso pra focar no jogo de volta contra o PSG, tá? Então já vamos pro segundo jogo agora. É isso. Começou a partida. Então é o Brahim puxando pelo meio, mano. Uma boa bola, pô. Tem uma puxadinha aqui. Consegui. Ih, deu ruim. Vai levando. Vai trazendo. Procura espaço. Vamos de esquerda mesmo. Falei pra vocês querem fazer um gol e vazar, né? Tô procurando. Eu vou fomear mesmo. Boa. Dominadinha de lado. Vamos lá. Camisa 2 está vindo. A gente ganha dele. Adiantei demais a bola depois. Não deu, pô. Ih. Traz pra esquerda. Bomba. Que defesaça. Já vamos. Escapamos do primeiro. Ele tá demais, mano. Vai levando. Ai. O cara conseguiu tirar, mano. Se eu emendo mais um drible, ia ser lindo. Boa. Faz o gol. Faz o gol. Vamos. Tá lá. O Real sai na frente. Depois de uma pressão gigantesca, né? A gente tava batendo os caras o tempo todo. E agora saiu com uma hora que nem um maluco. Tá felizasso. Como se fosse o primeiro gol da carreira. É isso. Fome de gol todo jogo. Olha lá. E o Vini Jr. recuperou uma bola. Tocou. Dominou e bateu ali. Tira do goleiro. 1x0. Desfechava em mais, hein? Deu uma giradinha. Tirou o cara pra bobo. O cara até desistiu. Tirou também. Dá uma pedalada na arrancada. Toca atrás. Mas... Ai, não. O Rodrigo deixou a bola pra mim. Eu nem imaginei que ele ia fazer isso. Vini Jr. Barela. Abriu bem aqui. O Rodrigo podia ter uma opção pra mim, né? Não deu. A gente vai levar aqui pra linha de fundo. Escapou. Faz o cruzamento. Lá atrás. Bolão. Bolão. Amarela. Me abraça. Me abraça, Barela. 2x0 contra o Cades. E agora uma assistência, né? A gente faz um gol e dá uma assistência também. E o Real Madrid praticamente resolve sua vida no primeiro tempo. A gente consegue levar, tocar bem. Finalmente a gente acertou um passo desse, né? Às vezes eu vou na linha de fundo e sempre passa por um jogador que eu não quero. Ou um jogador que eu não mandei passar, né? Impressionante. Ó, gente. 43 minutos. Já vamos pedir substituição. É isso. 2x0. Vamos ver se o Real Madrid vai manter a vitória. A gente vai ser substituído. A gente vai simular o resto da partida. 3x0. O Benzema entrou e fez o dele. Então aí, ó. Barella, Cordeiro, né? E Benzema, 3x0. Boa vitória do Real Madrid que chega a 88 pontos, eu acho. E bom, gente. Agora é a hora da verdade, né? Tá todo mundo esperando, né? Pra ver se a gente consegue passar pra final ou não. E detalhe, né? O Barcelona meteu 4x1 e o Real Madrid meteu 5x1. Os dois times da Espanha realmente fazendo aí grande placar nos seus primeiros jogos. E com o hat-trick no jogo passado contra o PSG, a gente chegou a 12 gols na artilharia isolada da Champions League. Lembrando a todos que no Benfica a gente treinou com 15 gols. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, empatar com a nossa temporada do Benfica. E vamos ver como é que o PSG vai vir pra esse jogo. Deixa eu ver. Os caras vêm com o Leão, Mbappé e Messi. O Neymar machucou, né? O resto é praticamente o mesmo time, mesma zaga, hein? Mesma zaga dá pra gente explorar os caras aqui. O Gabriel tá muito mal na partida. O Laporte também. O Marquinhos tava centralizado e a gente não teve tanto duelo com ele. Agora, o Gabriel e o Laporte, eles estavam muito mal no jogo passado, né? Levando bola nas costas, dando bote errado. E, cara, dar um bote errado com o Lucas é pedir pra tomar gol, porque depois a gente bota na frente. Se a gente consegue sair do primeiro marcador nosso ali, basicamente a gente tá na cara do gol, que a arrancada é muito forte. Então, os zagueiros têm que ser muito precisos. E o Gabriel e o Laporte estavam muito mal no jogo passado. E vamos lá, então, pro jogo. Hora da verdade. Vamos lá. Sai com a bola o PSG. O PSG vai formando bem. Começa bem a partida. Mbappé tocou. Rafael Leão. Que defesa, mano, do Courtois. Que defesaça do Courtois. Já domina bonito, hein? Ó, o Gabriel. Ó, o Gabriel lento. Parece um trator. Lá vem o Lucas. Defesaça do Donnarumma. Que defesa do Donnarumma. Courtois fez milagre. Donnarumma fez milagre e o jogo segue. Escanteio. Cabeçada do Donnarumma de novo. Será que vai dar aquela pressão de escanteio? Tirou lá atrás de novo. Mano, é impressionante. Agora o Sosso mandou pra fora direto. Perdeu a chance de ouro. O que é isso? O Courtois pegou. Messi. O Messi faz. O Leão levou sozinho, cara. Ó o Ricardo tentando chegar no Leão. Ficou pra trás. Ele bate bem. O Courtois fez o milagre. E aí o Messi estava no lugar certo. Na hora certa. E faz 1x0 pro PSG. Mbappé vai levando agora. O Rudi vai correndo atrás dele. Mbappé vai conseguir invadir a área. Deu uma segurada. Tocou atrás. Renato Sanches segura. Mbappé, Messi. Vai rolando a tabelinha dos caras. Não, deixa bater, gente. Dá uma forçadinha aqui. Boa, valeu. De novo o Gabriel mal posicionado. De novo, mano. Esquece. Lá vai ele. Lá vai ele. Agora ele não perde. Agora não perde. Gol! Ele marca. Com o Gabriel jogando muito mal. Muito mal ele faz. Agradece. Pior que o PSG está jogando bem. Melhor que o jogo passado. Mas olha só. Segunda arrancada que a gente consegue encaixar fácil. Para cima do Gabriel. E aí, mano. Ele tira direitinho do Naruma dessa vez. Ele tinha batido no alto. Outra vez o Naruma pegou. Agora no cantinho. Três dedos. Ele não consegue parar. 1x1. Tudo igual. Mais um gol do Camisa 10. E o Rodrigo machucou, hein. Está no jogo ainda, mas sentiu. Rapaz, bola perigosa. A gente consegue ajeitar no Kudos. Vini Júnior já recebe. Solta aqui. Olha o tapa na frente. Segura. Três dedos. Lá na entrada da área. Tira ali. Gabriel vai ficar com ela. Já escapei. Opa! Mano, o Gabriel já ia levando mais uma, cara. Só acho que tinha o Marquinhos na cobertura. O Gabriel não vê a cor da bola. Impressionante. Agora boa bola do Messi. Olha o chute. A gente fica nessa no contra-ataque. Toquei mal. Ainda deu certo. Gabriel de novo. Ele não consegue chegar na gente. Agora o Renato Sanches foi bem. O Rafael Leão bateu. Corto lá. O Rafael Leão faz uma partida muito boa, mano. Descanteio. Vem o Messi. Boa bola na entrada da área. Chegui dividindo e ganhando. Já bota na frente. Deixa o Raquinhos para trás. Lá vem ele de novo. 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 Está lá. Está lá. Está lá. Gol! Para acabar com a defesa do PSG. Esses times que jogam com a linha muito alta, fazendo pressão contra o Real Madrid. Não tem jeito, cara. A gente explora muito a velocidade e mata eles tudo. Ó. Tira tranquilo, cara. Tranquilo. Tranquilo. Ele marca mais um. 2x1 para o Real. Já é levando. Acabou o primeiro tempo. PSG está bem. Não está mal, não. Rafael Leão chegou bem no ataque. Eles tiveram chance. O problema é que do outro lado tem o Camisa 10. Está puxadinho. Só uma provocadinha, né? Só uma provocadinha. O Vini. Opa! Opa, seu juiz. Mexeram no Vini Júnior ali. Foi falta. Já deixou o Gabriel para trás lindamente. De fora da área. Nossa! Amigos. Eu não sei nem o que falar. Que golaço, velho. Primeiro no drible e linha em cima do Gabriel. O Gabriel vai ter pesadelo. Depois desses dois jogos. E depois de um 3 dedo de fora da área. Olha isso, mano. Que batida linda, velho. Que isso. Head-trick de novo do homem. Na Champions League. Olha lá, gente. O Gabriel vem que nem um bonde. Toma ali o drible. Não foi bem por cima dele, mas foi bonito. Depois o Gabriel tenta chegar. Não tem jeito. É um 3 dedo lindo. Golaço. Aqui a gente tem noção exatamente de como a bola foi. Se liga. 3 dedinho agora lindo na bola. Olha a curva. Mano. Não deu para o Tonaruba. Não deu, tá? O Tonaruba pulou e pulou alto. Mas olha como a bola foi, gente. Foi um absurdo. Foi no ângulo. Golaço. Ih, rapaz. Olha o Gabriel aqui. Ai, Gabriel. O que eu faço com você? Ah, não. Eu tentei driblar o Tonaruba. Não, não, não. Não caiu. Ele não caiu dessa vez. Que absurdo, mano. O Gabriel não ganha uma. Não consegue chegar nem perto. Cara, eu vou lá para o lado do Gabriel já. Olha o Gabriel. A gente já vai escapando pelo meio de todo mundo. Deixa eu amener e vem. O Messi deu uma esticadinha para tirar a bola. Senão a gente ia correndo. Continuar com ela. Boa bola. Olha a chance. Mbappé vai invadir a área. Tocou mal. Nossa senhora. Mais um drible lindo, gente. Quem está jogando essa partida não está no papel. Escapou de mais um. Jogadaça. Lá vem ele. Vai fazer mais um golaço. Que isso. Que isso. Que monstro. Que monstro. Que golaço. 4x1 para o Real Madrid. Boleada e um placar histórico no agregado 9x2. Que amassada violenta, mano. Que amassada monstro. Ele foi levando o meio. Foi driblando. Tira do Marquinhos. Aí o Gabriel nem chega, né? O Gabriel ficou indeciso de ser no Rodrigo, no Lucas. E toma. Rapaz do céu. Devolvi. Tocou bem. Se manda o Lucas. Nossa, que isso. Inacreditável. Que sorte. Mano, que sorte é essa. O cara está tão iluminado que tudo dá certo. Impressionante. Eu fiz o cruzamento. O zagueiro cortou e a bola entrou, velho. Impressionante. Impressionante. Olha lá. Linda a bola. A gente bota ali na frente. Nossa, cara. Laporte. Deu tudo errado para o PSG. Nessa semifinal de Champions League. Tudo errado. 5x1 nos dois jogos. Um agregado de 10x2. Uma amassada violenta. E uma vaga na final super merecida. Final da Champions. Aí vamos nós. 4x1 fora a sapecada, né? 4x1. 5x1. 10x2 no total do conjunto aí, mano. Vamos ver se o Barcelona passou para a final. Olha, gente. Não tem resultado ainda, pô. Os caras não jogaram. Então vamos botar aqui para avançar. Agora já temos. E sim. A grande final da Champions vai ser Real Madrid-Barcelona. E aí eu vou fazer já uma perguntinha para vocês. Devemos botar aí no modo Ultimate, afinal? Eu não gosto de jogar no modo Ultimate. Só que no lendário a gente está... Bom, a gente está amassando porque o nosso jogador é muito bom. E o Real Madrid também é muito bom. No Benfica a gente estava amassando, mas o Benfica não amassava tanto igual o Real Madrid. Essa é a verdade. O modo Ultimate, para quem não sabe, deixa os jogadores bugados. Por exemplo, de vez o jogador ter o overall lá 89, ele vai ter tudo 99. É uma parada dessas. Então eu não sei como é que vai ser, mas vou deixar isso no ar. Tentamos jogar no Ultimate contra o Barcelona? Só para ver o que vai dar? O que vocês acham? Comentem aí, mas vamos se preparar. Antes do episódio final, a gente vai ter o episódio final da La Liga, que a gente vai jogar contra o Barcelona também. E depois a grande final da Champions League. É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais. Tchau.